Eu canto nas vaqueiadas, porque ela tá pra mim Foi o nome que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela mandou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiado, sou vaqueiado também É rainha do vaqueiado, sou vaqueiado também É rainha do vaqueiado, sou vaqueiado também Puxa minha safoneta, essa vai tocar aqui, já vem no Brasil Tô fazendo uma bebida, se não me dá sucesso, a louca se eu falo, chama da moda Tô fazendo uma bebida, se não me dá sucesso, a louca se eu falo, chama da moda Que mulher maravilhosa, ela é vida demais Vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiado, então a você não vem Vou me apresentar pra ela, chama da moda Eu pergunto nas vaqueiadas, porque ela tá pra mim Eu pergunto nas vaqueiadas, porque ela está na moda Eu pergunto nas vaqueiadas, porque ela tá na moda É rainha do vaqueiado, sou vaqueiado também É rainha do vaqueiado, sou vaqueiado também E aí 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 Mas na forma da porra é problema Se o teu prazer é bom, tá valendo Mas se é pra amar, eu tô pegando Eu não pego mesmo Vai sentindo Mas na forma da porra é problema Ao diante meu coração foi se livre Gostar nela é pedir pra chegar Gostar nela é bom de ir pra sofrer O peso é o que é que vai a vida Mas a dor é na boca e problema Se é pra fazer amor, não valeu Mas se é pra amar, eu tô pegando Eu não pego mesmo Até que vale a pena Mas na forma da porra é problema Se é pra fazer amor, não valeu Mas se é pra amar, eu tô pegando Eu não pego mesmo Mesmo até que vale a pena Mas na forma da porra é problema Se é pra fazer amor, não valeu Mas se é pra amar Eu não pego mesmo Eu não pego mesmo Eu não pego mesmo Eu não pego mesmo Vamos ao lado da gente, é igual ação É igual ação, é igual ação É igual ação, é igual ação Vem gota com os caras velho É, eu acabo de beber Eu falo moleque, se ela não vai Me quis esquecer, aquele álcool Dos outros, eu morro na semana Você é de tá aí, eu não roubide Quando é cachaça, será assim a gente que encontra Será assim a gente que encontra A banda de régua, né? Chazas! Os técnicos de você, eu acho! Um dia, sucesso! Chazas! Minuticas, cara pra ele! Olha no sorriso que eu tô do bom! Me baixo, mas vou me ceder no esfera do fizer, hein? Sucesso! Chau! Eu vou me acabar de beber Eu vou me pegar o seu Não voltar a beber Quem diz que eu me esqueci Aquele amor nos gozou aquela citada Se eu te dar, eu não vou mentir Por favor da cachaça Será se a gente tem volta? Será se a gente tem volta? Tira, tira, tira da mulher! Tira! Tira! Estar! Vamos aí para o Esquanto Amigo e agora a sua conta no YouTube! Bora ver os seus CDs! Se der mais traduções, um estona papai! Bora, Lucero, traduções, rapaz! Vamos lá! Bora, Corinto de Maracas! Câmara das Navelas e naquela pegada de Vieta, se foi na palavra mesmo! Vendo a ver, viva aí! Que que é a Aracoy? Arte e exclusividade, a qualidade dos paredões. Ele deu os gargadinhos e voltado. E quando tocou aquela moda, deu o que estar tá no painel do carro. Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta de quem mais tinha saudade Esse foi ontem à noite Jovei na calçada, na viz de exterior Hoje só tinha uma mensagem dizendo E a gente volta se vai indignar seu de novo Até a próxima vida Se liga, se dá duro e se doido aí Segura que eu sou o bambu da sua lista Até a próxima vida Se liga, se dá duro e se doido aí Segura que eu sou a bambu da sua lista Até a próxima vida Se liga, se dá duro e se doido aí Se não me aposentou a conclusão, uma lista, até a próxima primeira Aselina, se não me desistou, aí sempre desce que me desce Que me limita, que me limita Uma torcida pra só, pra só me limita A doce da pressão é só eliminar É uma doce, oh, oh, oh Um jeito diferente do nosso amor Oh, 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 oh Esse foi o amor de amor Oh, 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 oh Noite que o mundo acasada dela desistei Oh, 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 oh Hoje só tinha uma mensagem dizendo Se a boca não trocou Que a gente voltasse na intervenção Até a próxima menina Mas se liga, se dá ruim, se dá ruim, se dá ruim Aí x Continua a se dar ruim, se dá ruim me ande Se megamem me ver melhor Até a próxima menina Mas se liga, se dá ruim, se doido aí Você me prosecutiona sua busca Até a próxima menina Mas se liga, se dá ruim, se doido aí Mas se liga, se dá ruim, se doido aí Se meوقeren Tá Um pouquinho Uma bocina pra ser Uma bocina pra ser Uma bocina pra ser Uma bocina pra ser É a minha vez Junto de frente Uma bocina pra ser 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso é friando, meu filho Tá de sacanagem Esse gosta de levar uma lapada na traseira Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A jacuzzi, jefe é suze deias Depois que você, você foi sozinha, eu me apaixonei Depois que você, você foi sozinha, eu me apaixonei Eu me apaixonei, quantas horas eu me apaixonei Você foi sozinha, eu me apaixonei Eu me apaixonei, quantas horas eu me apaixonei Você foi sozinha, eu me apaixonei Eu me apaixonei, quantas horas 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 eu me apaixonei É isso aí galera, vamos continuar aqui, só vou trocar a bateria Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta A gente volta Amém. E agora tenta dar cedo Eu vou te dar, sem te dar Eu vou te dar Meu coração se apaixonou Por algo que só me confusou E eu pensando em que era o meu corpo Mas ela sempre me abriu de céu Como não usar o meu dor de ser A água que acaba no teu regular E a luz desarmada Pensando em casa de teu avan Broca meu gelado Pra dó da minha casa E eu vou te dar o chá do eu Toma, toma, a Prafu bato Dentro do meu rosto Toma, toma, a Prafu bato Vem mal em posse Toma, toma, a Prafu bato Me ligasteu na måny Toma, toma, a Prafu bato Toma, toma, a Prafu bato É tudo que eu falo Sempre no peito Não confunde A missão é do sucesso A missão é do sucesso A missão é do coração Que o rapaz voltou Por algo que faltou E o que é amor E atreçando o que é amor Mas ela só queria a condição Pau da mozão Que eu tô dociado Na tua quicada No teu devolado Que a mozinha safado Deu chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto Toma, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Se liga dentro da água Toma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto Toma, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro barco 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 Que liga dentro da água Toma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Toma, 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 toma Toma dentro do teu quarto Toma, 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 toma A gente não me enganou, não me enganou, não me enganou. O que? O que? É o dojeno, eu faço uma gaseira Quando eu tô me rolando pela noite inteira É o dojeno, mas eu me gosto Do meu bem e o que elas gostam Olha como é bom, se é o mundo do sul Olha como é bom, se é o mundo do sul Eu tenho o meu mundo do meu bem É o dojeno, tô gostando e bora, faz assim A gente só o fone é dão Enquanto a caixa é da cor Hoje é o dojeno Fica louco, eu tenho o seu fone é dão Tá everyday com essa pô Hoje eu quero confiar Talvez eu estou passando lá e vai agachando o pé no pulo Tá ceaseando balunado e agachando o saco do pulo Por que? Por que o cica, com a hora que é em avais por anal why e é em avais por Música 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 É isso aí galera, chegamos aqui em Prado, Praia de Guaratiba, nós vamos ficar aqui na Praia de Guaratiba, até lá na cidade de Prado são aproximadamente 10km, cada uns 10 minutinhos. Então chegamos aqui agora 15h48 E repetimos O tempo da última viagem 5h20min praticamente 5h18min Teve alguns atrasos Pista Remendão, a gente ficou parado Acho que dava pra chegar até antes Que são 5h de viagem No máximo 4h50min E é isso aí, galera Vou levar vocês até lá Até lá na entrada E é isso aí, Sandero RS Voando na alta Sem dó Comendo todo mundo Deixando todo mundo pra trás É, galera Aguentar o Sandero não é pra qualquer um não Sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com farinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho Amor, amor Eu e a vozinho Eu tentei te esquecer Falei no sucesso Eu até te quero morrer Mas meu corpo é perto Se eu me roubo Se eu furo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô em novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho Eu e a vozinho É porque tu senta com carinha de neném E eu e as oi Eu e a vozinho Eu e sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL